O Jovem Duck Versão Brasileira BKS O Bando das Sombras 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 Isso acontece todos os dias. A bala veio de perto. Mas de onde? Foi assim que o outro homem foi morto. Acho que isso é o fim da lei e da ordem. Agora ninguém quer ser xerife. Se todos vocês concordarem, eu aceito o cargo de xerife. Eu tenho certeza que são os homens que assaltaram a diligência. Espere aqui. Eu sei de tudo o que aconteceu. Fique de olho neste novo xerife. 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 Tudo bem, Yak. Vamos descobrir para onde estão indo. Vamos ver o que aconteceu. Loco Frank. Flash Bourbon. Slippery Williams e Spike Morgan. Um ninho de marimbones. O rancho de Metlock fica a três quilômetros daqui. Eu vou até lá agora. E você fique aqui de olho em quem passar. Então, querida, o que acha do rancho? Ótimo. Mas eu não vi o gado. Não tem gado. Eles foram roubados há algumas semanas. Mas onde está o capataz e seus homens? Ele estava com os ladrões e levou o gado. Nessas circunstâncias, acho que podemos nos dispor deste rancho. Ou, pelo menos, me deixe comprar da sua parte. Este lugar aqui não é para mulheres. Isso concordo plenamente, Tio Matt. Só não esperava encontrar isso assim. Bem-vindo alguém, Tio Matt. Ora, ora. É o nosso novo xerife. Seja bem-vindo, Sr. Travers. Como vai, Srta. Matlock? Como vai? Teve algum sinal do ladrão? Bom, eu não posso fazer promessas no momento, Sr. Matlock. Mas espero ter o Sombra e o seu bando atrás das grades em alguns dias. Então, rapaz, eu certamente desejo muita sorte. Me dê licença, Sr. Doutor. Suponha que esteja contente de estar em casa de novo? Ah, aqui não é realmente a minha casa. Aliás, é a primeira vez que estou vendo tudo. Alô. O xerife logo vai sair da casa de Matlock. Espere por ele no cruzamento. Meu pai e o Tio Matt compraram este lugar. E dois anos depois, meu pai morreu. Eu herdei a parte dele. E o Tio Matt ofereceu para comprar. Ele disse que aqui não é lugar para a mulher. Tudo bem, mandarei os homens fazerem isso. Não vai ficar para o jantar, Sr. Travers. Não, obrigado. Tenho que ir. Eu o verei pela manhã. Tenha um bom dia, senhorita. Até mais. Ótimo rapaz, não é? É. Pena que ele é xerife. Não é? O que é isso? Não, não. Não. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?